Esta semana, uma semana que nos passa, três jogos, é complicado seguir nesta situação, num ciclo de três jogos, não pode ser nada mais focado. Sim, há uma sequência de jogos que já é para a ajuda deste campeonato, há muitas jornadas a meia da semana, calhou-nos mais esta, vai ser uma sequência complicada, porque é sempre uma viagem ao continente que nos obriga a um desgaste maior, mas estamos preparados para isso, a equipa está confiante, está a trabalhar muito bem, vem de uma sequência de resultados muito positivas, uma sequência de três vitórias consecutivas que nunca tinham acontecido desta época, portanto, estamos com os níveis de confiança muito altos, sabemos e estamos com os pés bem também assentes na terra, porque ainda não conquistamos nada, estamos a fazer uma caminhada na segunda volta muito positiva, mas sabemos que ainda temos um longo caminho pela frente até maio, mas estamos claramente preparados para fazer um bom jogo quarta-feira. Isso é claro que uma vitória na quarta-feira, pode ser cada vez mais a união em um lugar que ainda poderá tanto assinhar. Volto a falar, eu como treinador não posso assinhar, tenho de ser muito realista e sou muito realista com os meus jogadores, eles sabem qual é o meu pensamento e sabem para o que nós estamos a trabalhar e nós estamos a trabalhar para somar pontos todas as semanas, ou melhor em todos os jogos, para subirmos na classificação, é isso que temos feito, eles têm feito tudo para levar o clube a outros patamares, isso tem sido conseguido, não vamos estar agora a pensar ou a sonhar com mais do que nós temos produzido, neste momento estamos numa sequência muito boa, queremos continuar a ganhar, queremos continuar a somar pontos, queremos continuar a subir na classificação, mas sem traçar já a objetivos a 11 jogos do fim. Este é o caldo das equipas mais experientes, mas um pouco irregular também. Sim, vamos apanhar uma equipa que teve uma primeira parte do campeonato excepcional, andou nos primeiros lugares, neste momento não está a passar uma boa fase, também trocou de treinador, mas será sempre um adversário muito complicado, porque tem jogadores muito experientes desta divisão, muito batidos neste estilo de jogo, agora assumimos claramente que a nossa intenção é ir ao MAD e ganhar o jogo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL